A Rede Vida de Televisão está apresentando Silvio Brito em Família. A cor de tantas raças, ensina quem tem muito a partilhar, ensina quem tem pouco a não cansar, e ao nosso povo, caminhar em paz. Nossa, muito bonita essa música, né? Emocionante, né? Você sabe que toda vez que eu me emociono, eu me perco nas letras de música. Aliás, vocês já sabem disso, né? Então, essa música realmente me emociona, porque, afinal de contas, ela faz homenagem à mãe de todas as mães, né? A senhora Aparecida. Que cobre com o seu manto azul a todos nós aqui no Brasil. Bom, agora eu quero trazer mais uma atração para vocês. Mais uma filha para falar da mãe. É, isso mesmo. Vocês hoje vão ter o prazer de conhecer a Sofia. A Sofia é filha da Soraya, da dupla Wilson e Soraya. Ela vai fazer homenagem à sua mãe, e a sua mãe vai também dar a honra da sua participação no nosso programa aqui hoje com todos vocês. Vamos recebê-las com muito carinho e amor. Oi mãe, estou aqui para te desejar um feliz dia das mães. Agradecer por tudo que você sempre faz por mim, por estar comigo sempre, por ser uma mãe muito boa, perfeita, que sempre tenta me trazer o melhor. É, eu queria falar que eu te amo muito, agradecer por você sempre estar comigo, me deixar seguir o meu sonho, que é o balé, sempre estar me levando nos workshops, sempre estar olhando minhas apresentações, me levando nas aulas, acompanhando tudo. Tudo é muito importante pra mim, me ajuda muito, sempre vou, eu tô ali na sala, quero te mostrar alguma coisa, sempre vê, sempre me dá atenção. Muito obrigada por ser assim, me ajudar sempre. Só você não vê, finge que não sabe, que eu estou sofrendo por causa de você, sonho que não vem, luzes da cidade, eu me sinto só por causa de você. Eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer, que a felicidade pra mim é nunca perder você. Peço pra uma estrela, pra te convencer, enfim, eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim. Então, hoje nós vamos ter os filhos homenageando as mães, as mães cantoras também homenageando as suas mães. Olha, vai ser muito legal, acho que vai ser um momento realmente inesquecível e maravilhoso pra todos nós. Como esse é agora, que vocês vão ter a oportunidade agora de receberem a Carol, a Carol que é filha da nossa querida colega Cláudia Tenório, que é apresentadora aqui da Rede Vida e Televisão, uma querida amiga. A Carol, então, vai homenagear a Cláudia Tenório no dia de hoje. E homenagear também todas as mães. Vamos receber. A Carol, então, vai homenagear a Cláudia Tenório. 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 Então, queridos amigos, olha, ela já faleceu e tem uma filha, somente, já falei pra vocês. Ela era professora, professora, professora da USP, né? E musicista, né, uma mulher que dedicou a sua vida a difundir a música e a viola brasileira, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Ó, já dei bastante dica, hein? Hoje o programa tá cheio de surpresas, né? No final do programa, vocês vão ter a oportunidade de vê-la cantando com a sua filha, aqui no nosso programa. Aliás, foi a única vez que a filha dela cantou numa emissora de televisão e foi no nosso programa. Ela tava participando da nossa sala em família e acabou cantando com a mãe dela também pela primeira vez na vida. Então, no final do programa, vocês vão ter a oportunidade quando a gente revelar de quem são esses olhos, de quem é esse olhar. Olá, meu nome é Graziela Medori e eu estou muito feliz de poder homenagear aqui a minha mãe, a convite do Silvio, querido, e da família. Quero dizer que é sempre uma emoção muito grande ele falar da artista e da pessoa incrível, que é a Cláudia, minha mãe linda, que me ensinou tanto na música e na vida. Então, eu quero desejar a ela tudo de bom, sempre muita saúde e muito sucesso. É tudo que eu desejo pra ela no Dia das Mães e no dia do seu aniversário, que é no dia 10 de maio, logo seguidinho do Dia das Mães. Um grande beijo. Obrigada sempre, mãe, por toda a inspiração, por você ser quem você é. Beijo pra todos os meus mães. Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Subortei meu sofrimento De face mostrada e isso inteiro Se hoje canto o meu lamento O coração cantou primeiro E você não tem direito de calar a minha boca, afinal me dói no peito uma dor que não é pouca, tem dor. Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida, preciso de uma dor que não é pouca. Estamos de volta aqui com o nosso programa Silvio Brito em Família, fazendo, rendendo as nossas homenagens a todas as mães, a todos vocês mamães que estão nos assistindo também. E agora nós temos mais uma mamãe, né, que vai fazer homenagem a sua mãe, é uma cantora, uma cantora muito famosa, muito conhecida de todos vocês, muito querida de todos nós, que vai fazer homenagem a sua mãe e vai cantar também pra gente, a Sula Miranda. A mãe, realmente, a gente tem que se espelhar, porque hoje eu vejo muitas coisas em mim e que ela é, e eu acho que é assim que tem que ser uma mãe, inspiradora. Eu me vejo hoje curtindo de repente fazer receitas, passar isso pras pessoas, vejo a minha alegria, a alegria que ela me ensinou a ter, porque ela sempre foi festeira, então eu vejo que eu consegui me inspirar nela, então ela foi uma mãe inspiradora, ela é uma mãe inspiradora, e que eu tento fazer isso com o meu filho, passar tudo isso que eu recebi, e claro que a gente, além de passar, a gente tem que acrescentar algo a mais. Então ser mãe é isso, e eu agradeço a minha mãe por ter me dado tanto, me dado alegria, me dado inspiração, me dado força, me ensinar a passar isso tudo. E é isso que eu desejo pra cada uma de vocês. Feliz dia das linhas. Essa história de um novo herói Cabelos compridos a rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Tinha um sonho Tinha um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saúde vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar É, mas nós temos mais uma atração O programa hoje, nossa Tá cheio de atrações Mais duas atrações É, agora mais duas É verdade Então, nós primeiro nós vamos ouvir um depoimento Uma participação muito especial da Elô Pinheiro Com as suas filhas e o seu filho Né, ela tem só um filho A garota de Ipanema A garota de Ipanema, gente Essa mulher é tão querida Essa é uma coisa mais linda, né É cheia de graça É, é isso mesmo A Elô Pinheiro Nós já fizemos muitos shows assim juntos Nós viajamos uma vez pro norte e nordeste Ela comandando a nossa apresentação Foi um momento muito bonito Já nos apresentamos várias vezes em televisão, né É uma querida amiga que eu respeito e admiro muito Uma guerreira, né Uma mulher realmente que batalha e tem muito talento também Mas nós vamos ter, como a Clarice disse, são duas atrações Nós vamos ter agora os dois filhos da Celeste, gente A Celeste, nossa querida amiga aqui da Rede Vida Que canta, olha, ela canta muito bem música italiana Inclusive tem um show muito bonito sobre músicas italianas E hoje vocês vão conhecer os dois filhos delas Uma graça, uma graça de pessoas Que vão render homenagem à Celeste E ela também vai nos presentear com uma música italiana Vamos receber, vamos, com carinho Senhor, eu grito que você seja abençoado nesse dia junto à sua Marguerita E a todas as mães que realmente compartilhem com você esse grande momento, viu Feliz dia das mães Feliz dia das mães Beijo A todas as mamães desse grande desafio A todas as mamães, o nosso, muito obrigada por existir Feliz dia das mães Eu queria desejar um grande Feliz dia das mães, né Para todas as mães, mas principalmente para minha mãe, né, a Celeste Que é a mulher mais importante das nossas vidas Que é uma guerreira, uma trabalhadora Que sempre está aqui para a gente Então a gente é muito feliz por ter ela como mãe E é isso, a gente ama muito ela, né E é isso Feliz dia das mães para todas as mães do mundo E obrigada por tudo Eu amo muito a minha mãe Beijo 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 Assim começava a festa E já Aí é difícil Para mim não contava os viandres Seguivo, só os guardo, só o tempo Agora, todo mundo ajudando Seguivo, se acompanho, seguivo As coisas mais banais É permanecer só eu e você Seguivo, procurarei bem porque Amar-te como sei, a primeira vez Então Clarissa, como é que está aí O Facebook e o Instagram Estão os recados A interação do pessoal Pelo Facebook, pelo Instagram Tem mais de 78 comentários Só no Facebook Nossa Senhora O Jeremias Não, não, Jeremias eu já falei Esse é do Instagram A Marlene, a Edna, a Maria, a Marta, o Joel A Vera, a Inês A Maricélia Santos da Silva falou assim Um dia mais especial É o dia das mães Porque dia das mães é eterno Sem elas não existiríamos Nossa, que bonito A Edi Maria Becker falou assim Mãe, palavra com só três letras Mas que expressam o amor do tamanho do universo Feliz dia das mães Aquela que ama sem limites É o maior conceito de amor que nós temos É o maior conceito de amor A Marcilene falou assim Mãe significa amor, proteção, carinho Olha que beleza Não, é cada recado lindo aqui Olha o tanto Muito legal Eu falei pra vocês que hoje nós teríamos três momentos família No nosso programa Um em cada bloco Nós temos mais um momento de família E agora um momento de família muito especial Com a família Monteiro Onde os filhos vão ter oportunidade De renderem também as suas homenagens Às mães Nós temos a Márcia, né Margarita Muito querida Muito querida E a Luísa também E a Dona Luísa, né Que é a patrona da Rede Vida e Televisão É, é verdade Vamos lá no nosso momento de família Vamos lá É uma alegria poder comemorar o Dia das Mães Com o Silvio Brito O Silvio Brito sempre foi muito especial Aqui na nossa casa De compartilhar momentos E muita alegria Com a minha mãe Então um beijo especial pra ela E toda a saúde do mundo Tchau, não é? Paz e bem, Silvio Eu queria contar uma historinha No caso Com o Dom Fernando Figueiredo Ele fez uma visita Para dar uma bênção especial Pra Márcia, minha esposa O bispo disse A principal virtude da Dona Luísa Era a caridade A imagem que tenho da minha mãe A mãe do meu irmão neto É do amor Amor pelo meu pai Monteiro Pelos seus dois filhos Pelos netos Pela família Um amor pela vida E pelo próximo Dona Luísa Dona Luísa O seu nome é amor Para todos sempre Dona Luísa Vive no amor Porque ensinou O amor a todos Muito obrigado, Silvio Paz e bem Um dia das mães Um dia muito especial Para nós Que fazemos a Rede Vida De televisão O que nós fazemos Esta emissora Ser o canal da família E toda a família Começa Com o pai E com a mãe Dentro de casa Nós tivemos uma mãe Que muito amou Que preparou a mim E a Luísa Antônio Com testemunho de esposa Mas com amor fraternal De mãe Esse amor Ele gerou Uma responsabilidade De mim E também De Luísa Antônio Uma responsabilidade De fazer Com que as pessoas Que convivem conosco Percebam Que nós somos Filhos Muito amados O dia das mães Também é um dia Para agradecermos As nossas esposas Eu A Luísa E O Luísa Antônio A Márcia Agradecer também As nossas noras As nossas filhas Que já estão Se tornando mãe E essa data Tem um condão Dentro de casa Que é o condão Da minha avó Inês Que foi uma pessoa Muito presente Na nossa vida E que foi A mãe Do meu pai Que Que introduziu O meu pai Dentro Da igreja católica Veja A mãe Ela é o centro De uma família Ela é a demonstração Do amor Que emana Dentro do lar E por isso mesmo Essa data É muito especial Nossa Tem muitas mães Agora então Vou te contar A terceira geração Está aí É Tem a Mariana Nossa Nossa Tem a esposa do Lucas Tem muita gente Daqui a pouco A esposa do Marcelo Também É Da Seda Do Vão É Nossa A rede vida de televisão Está apresentando Silvio Brito Em família Pá 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 pá